Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, é o seguinte, recentemente eu fiz um vídeo vendo pela primeira vez o Júlio Cossiello. E sim, eu sei que muita gente não acreditou, mas de fato foi a primeira vez que eu assisti algum vídeo dele. E nesse vídeo aqui a gente vai conhecer o Júlio Cossiello mais um pouquinho. Alguns de vocês pediram pra eu reagir a penalidades ensaboadas, então eu já peguei o vídeo aqui, é ele que a gente vai conferir hoje. E se vocês quiserem que eu continue trazendo o Júlio Cossiello aqui, canal canalha, comenta tudo aqui embaixo, tá bom? Que eu posso estar trazendo pra vocês, deixa teu like que é muito importante. Se inscreve no canal, ativa sininho pra não perder nada e me acompanha no meu Instagram que tá aqui do lado. O que é isso família? Vocês pediram, então eu trouxe mais uma vez pra vocês as penalidades ensaboadas. Antes de começar o vídeo, já peço pra você deixar o seu like, vamos bater um milhão de like aqui, se inscreve no canal pra ajudar a nós. E hoje temos convidados mais do que especiais. Vem, trocute, vem, 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 vem. O que é isso mano? Ela postou uma coisa de qualidade. Já fez um desafio parecido? Não, não, esse é difícil porque escorrega muito, família. Oxi! Também temos ela, Raquel Freestyle. Ela que o canal tá quase batendo um milhão, tá aqui na descrição do canal da Luz. Conheço ninguém, cara, desculpa mano. Ah, o Pyong eu conheço. Eu gosto demais desse cara mano. Vitor Serra! Vem pro foot, Fabio. Vem pro foot, vem pro foot. Antes de começar, eu queria falar pra vocês que dia 15 de dezembro vai rolar a primeira pelada beneficente só de youtubers. Você é areia? O que é isso? www.copayoutubers.com.br As camisetas são essas aqui, não dá pra ver muito bem, mas ok. O primeiro time é esse aqui ó, o Dislike, que é meu time do coração. Quer ter tatuado né, caralho, ó. Olha aí ó. Gostei. Cara, hein? Se inscreve no canal, deixa o like e vamos pro desafio, família. Vamos lá, família. Só um papadinho. Internacional, Superstar Soccer, Deluxe. Start. Plim. Mano. Nossa, velho, acho que deve doer. Ah, foi melhor, foi bonzinho, vai. Foi bonzinho, foi bonzinho. Eita, nem caiu mano. Vem pro put, vem, vem. Ainda fez o golzinho. Vem pro put, 1 a 0. Nossa, coluna, tá ligado? Coluna de milhões. Esse goleiro tá com nada, irmão. Eu tô empaquetada, eu achava que ninguém ia conseguir, entendeu? Oxi. Cara, nem mexeu. Oxi. Nossa, quebrou 5 ossos. Oxi, mano. Ainda levou uma bolada na cara. Nossa, velho, toda vida que o Pyong cai... Quebrou uma costela. Oxi. Muito bom. Foi na trave. Valeu. De letra, tem as moradas de letra? Eu vou cair. Valha. Gente, mas pior que eu acho que deve ser legal, juntar os amigos pra fazer um negócio assim. Esse é a amostra. Oxi. É desafio agora? Quase. Passou mil metros de distância, obrigado. Nossa, não, deixa eu pra lá, não quero mais não. Era brincadeira. É só empurra, né? Confia, confia. Mano, pior que foi, tá ligado? Tô falando do Pyong é um desastre, hein? Tô falando do Pyong é um desastre, hein? Oxi. É muito difícil, velho. Oxi. Levando a lona, tá ligado? Amigo, deixa a lona. Vai, Pyong Lee. Vai, Pyong Lee. Vai, Pyong Lee. Vai, Pyong Lee. Mano, eu adoro aquele prédio ali, que parece um Playstation 3, cromado. Eu adoro ele. Nossa, mano. Meu Deus, mano. Os caras são muito loucos. Tá parado, satanás. Tá parado, satanás. Eita. O Pyong é do tamanho de nada, cara. A mana nem tá no meio, tá ligado? Por isso que eu me vivo em mim. Foi quase. Caramba, esse foi bonitinho, hein? Esse cara aí de Traje Japão é muito doido, mano. Me vê dois punks. Me vê dois punks. Muito obrigado a todo mundo. Os canais vão estar aqui na descrição. Se inscreve em todos. Deixa o like aqui nesse vídeo. E até o próximo Penalidades e Saboadas. E vamos bater 20 milhões aqui no canal que tá perto. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Vai, cara! Mano, os caras são muito loucos. Entendeu? Ju parece ser muito divertido, mas também é meio perigosinho, né? Quebrar um em cinco o Costello. O Pyong quebrou um em sete por aí. Mas confesso que dá uma vontadezinha, né? De fazer também. Mas fica só na vontade. O Júlio é bem engraçado mesmo. Tô gostando de conhecer ele, afins. Esses são vídeos bem antigos, né? Mas, de qualquer forma, muito bons. E se vocês quiserem, né? Que eu continue trazendo ele no canal. Se vocês quiserem outros vídeos dele aqui. Deixe aqui embaixo que o canal é de vocês. Então, enquanto vocês quiserem, eu vou continuar trazendo. Se vocês não quiserem, não tem problema. A gente vê outras coisas. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no teu coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau!